Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, vamos nessa E aí celestiais, beleza? Estou aqui com mais gameplay de Ark Survival Evolve para vocês E nessa gameplay pessoal, estou aqui de volta com a nossa batalha, com o nosso confronto mortal do Ark É isso mesmo, e nesse confronto mortal vai ser o Roya Drac contra o Corpus Quem vocês acham que vai ganhar? Para quem vocês estão torcendo? É só comentar aí que o comentário de vocês faz toda a diferença aqui no nosso canal Para poder saber se vocês estão torcendo ou não para algum desses animais E também para saber se vocês estão gostando do nosso vídeo, ok? Então é só comentar aí também que dinossauro, que animal que vocês querem que eu traga aqui para o canal Para botar para o nosso confronto mortal Que animal que vocês querem que eu boto para brigar aqui para saber qual é o mais forte dos dois aqui no Ark Mas antes de começar essa batalha entre os dois Vamos pôr alguns animais para lutar contra esse Roya Drac e contra o Corpus O Corpus vai ficar logo ali esperando o momento dele Agora vamos começar com o Roya Drac Então vamos para o primeiro combate E a nossa primeira batalha aqui do Ark vai ser o Roya Drac versus um Uta Rápido E aí, quem será que vai ganhar dos dois? Comente aí, ok? Então vamos começar esta batalha Nossa, e o nosso Roya Drac? O Roya Drac conseguiu vencer a primeira batalha contra um Uta Rápido Quem torceu para o Roya Drac está muito feliz, não é? Mas calma, ainda não acabou Vai ter mais batalhas aqui Vamos pôr agora contra dois Uta Rápidos E aí, o que vocês acham? Quem vai ganhar? Vamos para a próxima batalha Agora a batalha está ficando mais tensa Com dois Uta Rápidos contra o nosso Roya Drac E aí, agora vamos começar a nossa batalha E aí, agora vamos começar a nossa batalha E aí, agora vamos começar a nossa batalha Nossa, o Roya Drac conseguiu derrotar os dois Uta Rápidos Com certeza, ele é muito forte, hein? Dois Uta Rápidos também não é uns animais fraquinhos Agora, vamos para o próximo combate Nossa, a batalha agora está muito mais tensa Três Uta Rápidos contra um Roya Drac só Agora, vamos ver, hein, Roya Drac Agora vai ser difícil para você vencer essa batalha Mas, vamos começar Nossa Nossa, o Roya Drac com certeza é muito forte Conseguiu derrotar três Uta Rápidos Mas também, né? Com só apenas um ataque Ele estava atacando Deferindo dano nos três de vez Então, por isso Que não tem tanta diferença Só tem tanta diferença Nos danos dos Uta Rápidos Que é três a mais Então, vamos lá para a próxima batalha E agora, nossa próxima batalha vai ser O Corpus Versus Um Uta Rápido Vamos ver se o Corpus vai se sair Como Roya Drac, hein? Pois Ele vai Enfrentar o Roya Drac Logo no final desse vídeo Então, eu espero que vocês ficam Até o final, ok? Vamos começar esta batalha Nossa O Corpus Deutou Uta Rápido Com muita mais facilidade Que o Roya Drac Eu acho Que todos vocês Já tem Alguma base De quem vai ganhar O Corpus Ou Roya Drac Eu mesmo Já tirei Minhas conclusões aqui Agora vamos para a próxima batalha Nossa A batalha ficou mais um pouco difícil Para você em Corpus Dois Uta Rápidos Contra o Corpus Agora Vamos ver Quem é que vai ganhar Vamos começar Esta batalha Nossa O Corpus Derrotou Os dois Uta Rápidos Com muito mais facilidade Que o Roya Drac Novamente Com certeza Este Corpus É muito forte Olha o tamanho do braço dele também Agora vamos para o próximo combate Nossa E aí Corpus Será que você vai conseguir Vencer Três Uta Rápidos Eu acho que sim Não é Vamos lá Vamos começar Esta batalha O que vocês acham Galera Quem é que vai ganhar Esta batalha Vamos começar Nossa Agora sim O Corpus Conseguiu Se ferir Um pouco Os Uta Rápidos Três Uta Rápidos Agora Foi uma força Mais tremenda Olha para isso Conseguiu causar Alguns ferimentos Alguns danos Em o Corpus Mas mesmo assim O Corpus Derrotou eles Com muita facilidade O que vocês acham Nossa E a batalha Desses dois Está mais perto Do que nunca O Corpus Versus o Roya Drac Mas antes disso Já que eles conseguiram Derrotar Os três Uta Rápidos Também Vamos agora Botar Dez Uta Rápidos Contra esses dois Roya Drac E o Corpus Será que os dois Vão vencer Esses dez Uta Rápidos Tem cinco Uta Rápidos Para cada um deles E aí O que vocês acham Se eles conseguirem Vencer esta batalha Vai ir Para a batalha deles Vamos assistir Até o final Para saber Qual dos dois É o vencedor Desse torneio Nossa Que batalha Interessante Só sobreviveu O Roya Drac Mas também O Corpus Morreu Não sei se vocês perceberam O Corpus Só veio morrer Pois Teve muitos Uta Rápidos Em cima Só do Corpus E não estava atacando O Roya Drac Por isso que o Corpus Não aguentou E morreu Mas isso não quer dizer Que ele é fraco Agora vamos começar A batalha entre o Corpus E o Roya Drac E aí Agora eu quero ver O comentário de vocês Comente aí Para quem vocês estão torcendo Ok E agora O Roya Drac Está mais do que preparado Para enfrentar o Corpus Para provar Que ele é o mais forte Mas também o Corpus Não vai deixar barato Ele está aqui Para provar Que ele que vai ser O vencedor Dessa batalha Do confronto mortal Ele está para provar Logo logo Para o Roya Drac Que Ele é o mais forte E aí O que vocês acham? Qual é o mais forte Dos dois? É só comentar aí Vamos começar Esta batalha Lembrando que os dois Têm o mesmo level Ok Vamos lá Nossa Não tem sombras De dúvida O Corpus É o vencedor Desse torneio Mas calma Quem torceu Para o Roya Drac Não fique triste Pois ele é muito forte Também Mas claro Não pode vencer todas Ele deixou muitas feridas No Corpus E por isso Ele também é muito forte Quase acabava com o Corpus E quem torceu Para o Corpus Está muito alegre Não é verdade? Então Celestiais Comente aí O que vocês querem Que eu trago aqui No próximo vídeo Para se enfrentar Aqui do nosso Confronto mortal Ok Se inscreva no canal Também Ative o sininho Das notificações E até a próxima